E aí, caralho! E aí, rapaziada? Diretamente de Paris e Nóis Tacoma. Eu tô começando uma nova caminhada pra me tornar candidata à vereadora. O céu é o limite e só você sabe qual corre pra chegar no sucesso. O açaí, gênero. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso futuro. Eu sei que a gente quebra tudo no ao vivo. Nosso barulho é o despertador dos vizinhos. Você é meu namorado, hein? Pra valer. Eu vim aqui fazer uma denúncia muito séria. Fita, eu te pedi uma coisa. Porra do Belloche, sempre nosso, mano. Quer estar no topo? Tem que ter responsabilidade. Cara que nem cachorro, mano. Sente seu medo pelo cheiro. Isso não é fácil, não, mano. Você entrega sua vida ou você não entrega. O caminho tá nas tuas mãos, meu Deus. Mão na cabeça, polícia!